Alguma coisa que já existia de fato em oficializar e mostrar para o mundo que também pode ser de direito essa integração que temos na fronteira. E nada mais justo, como falou o Alex Alves, já porque esse festival nasceu binacional. Ele nasceu com a participação de entidades, de academias, de estúdios de danças uruguaios e brasileiros. Então, por que não ele se tornar um festival binacional, não ser só de fato, mas sim de direito? E hoje ele está se tornando uma realidade. Está se tornando uma realidade oficialmente, ele se torna uma realidade com a Intendência de Ribeira, a Prefeitura de Livramento, impulsionando mais ainda esse grande potencial que nós temos artístico e cultural em todas as suas diversidades e levando, sim, com a força da Intendência e da Prefeitura, para o mundo essa demonstração de integração, de irmandade e de fraternidade entre os povos, que é o mais importante. Então, mais uma vez eu fico contente em fazer parte deste, que é o primeiro binacional oficialmente, mas que é a quarta edição, que oficializa a parte binacional e quero sim levar e divulgar para o resto do Uruguai, para o resto do Brasil, para o resto do mundo, esse caráter fronteriço que tanto nos orgulha de ser, de trabalharmos junto, em conjunto, respeitando, sim, as diferenças e potencializando os nossos conhecimentos. Meu muito obrigado a todos e convido para que compareçam na sexta-feira e no sábado no Teatro Municipal, que vamos ter dois belíssimos dias de espetáculos. Obrigado.